Nossa, é o showzinho contra o dub, velho! Ó! Eita! Nossa, é o showzinho contra o dub, velho! E aí, rapaziada, vocês viram aí, logo no começo eu corri contra uma BMW M3, single turbo, 700 de roda, se não me engano, o Vitor Parreira gravou ela, a gente já gravou algumas vezes aqui na própria Speed, da... correr contra uma M3 num Jetta de 300 e poucos cavalos é meio difícil, mas não tem nada a ver, a gente corre aqui só pra ver o tempo e tal, a reação é muito legal correr na pista, indico a todo mundo, e dessa vez eu voltei muito mal, logo na saída, minha reação foi muito mal, e eu vou tentar passar no manual agora, porque o carro a partir de 6 mil tá dando uma morrida, assim, Já era problema no carro, já tinha algum tempinho, só que é muito caro pra arrumar, então eu vou tentar passar no manual agora, e melhorar minha reação, por quê? Eu vou mostrar pra vocês agora, eu corro na adaptação, então o que acontece? Eu freio pra frente, acelero pra trás, e aí eu não consigo dar o loud control, por exemplo, e a minha reação tem que tá aqui, ó, vou até simular pra vocês, vou colocar as mãozinhas de teto aqui, não funciona, eu tô aqui, eu tô freando, deu o pinheirinho, eu preciso parar de frear, vem até aqui onde trava e acelerar, Então esse delay que tá fazendo eu largar tão mal, isso aí eu vou tentar melhorar como piloto mesmo E olha só isso, rapaziada, Golf GTI, A3, A3, CLA45, olha o Jetta com pneuzinho de arrancada, nunca vi esse Jetta com pneuzinho de arrancada, BMW, Série 1, não sei, essa aqui acho que é uma S3 que tava atrás, olha o intake do bagulho Foi o Zé, rapaziada, só tem carro forte, então vem o carro mais fraco do dia, eu tô mais pra curtir com vocês aqui o evento, mano, tomara que vocês gostem aí, bora pra pista Mano, a primeira vez que a gente vem pra Itatiba pra acelerar o carro, das outras vezes o carro ficou mais ou menos aqui E, mano, é muito louco o meu projeto, o projeto que a gente sempre acompanhou, realizando o sonho, tá ligado? De vir pra pista acelerar, de mostrar que o carro tá forte Ah, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem um GLI e um Golf GTI parado do lado, olha a semelhança dos dois para-choques, ó Os dois são muito parecidos, véi, esse aqui é o Jetta GLI, esse seria o Jetta do Dub sem o envelopamento, todo preto com o kit do GLI Lindo, né, véi? E aí, o GTI do lado, ó lá, também, ó, semelhança dos dois para-choques, muito louca, né, véi? É um Jetta GTI Rapaziada, nessa eu vou tentar passar no manual, difícil aguentar o calor que tá aqui dentro, véi Aquela azul que tá passando, rapaziada, é uma TTRS de 510 cv de roda, da Lutum também, e é um paraplégico Ele é o paraplégico mais rápido do Brasil, é a primeira vez que eu vou correr no manual, sabia? Não! Na minha vida, acho que eu nunca corri no manual, quer dizer, corri no manual, mas eu não passei a marcha Essa eu acho que eu passei um pouco mais rápido Só que não dá, a largada desse Pinheirinho é muito rápido, eu não tenho reação pra isso Mas, rapaziada, o Jetta do dedo agora, contra uma Mercedes, eu acho que essa é V8 Biturbo, véi 166 km por hora Vocês puderam ver aí na coisa, que eu puxei a adaptação assim, coloca em câmera lenta, editor Eu puxei a adaptação assim que deu o primeiro amarelo E no primeiro amarelo, ainda assim, eu dormi De pista, é capaz de eu ter feito melhor do que o cara Eu vou passar lá pro meu preparador agora Falar pra ele que eu senti o carro melhor Trocando em 6, 6.200 ali Mas, eu ainda tô preocupado com a minha reação, cara, não sei como melhorar Eu vou tentar soltar Tentar soltar mais o freio do carro O problema é que eu com o risco do carro andar Mas, vamos ver, vou ter que fazer isso, é a única saída Porque aí eu diminuo o tempo de percurso que eu preciso do freio Até começar a acelerar Então, rapaziada, a minha reação foi boa Eu puxei na hora certa O freio tava no lugar certo O que aconteceu foi que o carro Simplesmente não foi pra frente A gente não sabe exatamente o que aconteceu Eu vim aqui, vou até mostrar pra vocês, tô na Lutum A Lutum tá sempre todas as arrancadas E eles que prepararam o meu carro É uma puta de uma empresa E eu vou ver com eles se a gente consegue entender o porquê que o carro não foi pra frente Porque na arrancada de Interlagos Quando eu me tornei o tetraplástico mais rápido em 201 metros O carro foi perfeito Agora que eu vim me tornar o tetraplástico mais rápido nos 402 metros Ainda assim, sou Porque só tive eu correndo em 402 Mas meu carro não tá indo Não tá indo E isso faz muita diferença De pista meu carro tá bom No manual meu carro foi muito melhor Eu trocando a marcha na hora que eu quiser Eu fui melhor do que o carro tava indo no meu automático Mas tá com esse problema na largada Agora a gente vai tentar descobrir o que tá acontecendo E mais uma vez Lutum me salvando né Deixar o Instagram dos caras aqui Quem quiser qualquer tipo de manutenção do carro mano Pode dizer que os caras é brabo Ó rapaziada, o que eu falo pra vocês que tem que ir em oficina boa mano Essa coisa linda Que sempre me salva Me salvando a full power Me salvando aqui Rotação Roda traseira direita Roda traseira esquerda Ou seja Ele pegou essa lixada que deu E entrou em emergência E aí ele tá deixando sair direito É Ele tá deixando você sair Ele tá cortando a saída Isso Então a gente vai dar um Cara, eu te amo sabia Quer casar com ele? Eu deixo você casar com ele vai Se deixa meu amor A gente apagou os erros tá Tá gostosa minha linguiça? Eu já coloquei na boca direto A gente vai apagar os erros aqui Então a gente apagou tudo aqui Tá Dá mais uma puxada lá Será que é o dub? E aí mano? Eu não sei se é o dub não hein Ó entra aqui no carro pra você ver como que é A gente apagou tudo Dá mais uma puxada lá agora E a gente vai ver como o carro reage Tá Beleza? Eu te amo Tamo junto Obrigado galera E aí mano? Como é que você achou do meu carro? Oi? Bonito Achou o carro da hora? Quer pra você? Quero Me dá um McDonald's Tio, nós temos que comprar um McDonald's Aí ele dá pra mais Tem que comprar um McDonald's Se vocês me deram um Big Mac Eu dou o Jetta pra ele Ó Aperta isso aqui ó Pra baixo Ó Eita Pode? Pode? Gostou? Gostei Vai, eu toco aí mano Obrigada Obrigado por me acompanhar Eu te amo Faça, faça Uma papeada Eu vou correr contra o outro Jetta Esse Jetta tá forjado Stage 4 Contra o meu Jetta Stage 3 O Jetta dele é o GLI Então eu vou tomar pau Mas essa é uma brincadeira boa Vamos ver se agora para o erro né Que eles tiraram o erro do sensor Ó No teste o carro ficou bom Vamos ver se na pista vai ficar assim né Fala Petrohead Tranquilo Olha ele lá na ponta Junto com o Rafa vira bronzina Eu queria ter colocado a câmera pro outro lado Pra vocês verem o Jetta Ele vai abrir de mim Stage 4 Forjado Contra o meu Tadinho Olha aí Jetta é o outro Jetta Saiu melhor Caralho rapaziada Essa foi muito mais da hora Saiu com o controle de tração ligado Vamos sair no máximo do pedal O carro respondeu normal Pelo menos é o que eu vi Senti Também saí com o carro Eu saí com o carro Eita porra Eu saí com o carro mais fraco Então não dá pra sentir tanto Mas vamos ver Eu acabei de falar com o Acabei de falar com o meu Mecânico que arrumou o meu câmbio do Jetta O Luiz E ele é muito bom rapaziada Quem tiver problemas de DSG Qualquer coisa assim Pode falar com ele Ele falou pra ver Pra passar Pra ver se o sensor Que é o que o Alutum resolveu Resolvia Se não Eu ia ter que dar uma olhada em outras coisas Alguns testes Mas eu vou parar agora a câmera Vou dar uma olhada pra ver Como é que tá o Jetta Ó Mano eu vou trocar no D Rapaziada Eu falei Não sei se saiu no vídeo Mas eu falei Que ele tava indo mal Ele tava trocando em 7 mil E tava perdendo potência E aí O que que eu fiz Eu tava Eu trocando manual Agora eu vou tentar trocar no D Porque eu acabei de ver O Jetta no D Ele troca em 6 mil E eu mato o problema Ó 6 mil 5 mil Ele trocou Rapaziada Meu cabelo tá horrível Mas vamos lá Pelo que eu vi Não saiu melhor Saiu pouca coisa melhor Talvez minha reação Tinha sido melhor Mas eu não senti diferença No vídeo Agora eu vou fazer uma coisa Que as 3 vezes 4 vezes Que o câmbio Não engatou rápido Eu tinha Eu não dei borrachão Nessa Eu vou Nas duas que andou bem Eu dei borrachão Isso juntando com Quinta-feira Então eu vou fazer isso agora Vou dar um borrachão Antes de entrar Vamos ver se ele esquenta O câmbio Ele apoia mais rápido Vamos torcer Para a próxima puxada Vou ver se também Eu pego um carro de gente Né velho C63 Jetta Stage 4 Forjado GLI É muito carro forte Bora É carreta Champion Champion Rapaziada 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 O Jetta É Eu ia tomar Uma puta de uma benda Também O dele tem 360 de roda 80 calóis de roda É muita diferença Só que deu pra ver Que mesmo Tendo 80 cavalos De roda Na hora que minha turbina Tá cheia A gente anda junto Aí depois Ele encheu a turbina Dele mesmo E já era Esquece Só que aconteceu O problema do motor dele Apagou Porque acho que gripou demais Não sei Por emergência Pra não quebrar o carro E aí ele parou o carro Aí parou de acelerar Voltou Mas aí eu já tava assumindo Vamos ver com quem Eu vou correr agora O foda é isso Tipo O meu carro Apesar de ser um carro forte Aqui é um Up TSI É Golf GT Stage 3 Stage 4 Audi S3 Olha na frente Uma Porsche de 911 Carreira Turbo Audi RS 3 É o Golf roxo Não tem um carro Mais fraco do meu Aqui sem ser o Polo Que é um Polo 1.4 GTS E o Up TSI Stage 2 Todos os carros aqui São mais fortes que o meu Mas o legal é Oficialmente Ser o tetrampodéstico Mais rápido do Brasil Agora Também nos 400 metros Já sou em Track Day Já sou em 201 metros Agora nos 400 metros Você já é o mais lindo mesmo Mais sexy pra caralho Uff Como é seu Deus Que Por favor? Que Por favor? Que Por favor? Que Por favor? É aquele negócio, benga é benga, né? Benga é benga, queimou, queimou, ganhou é benga. Rapaziada, nessa eu tentei uma alternativa diferente, eu quero ver meu tempo. O que eu fiz? Saí no manual, saí com o freio de mão puxado, e aí o carro não andou e ele já engatou. Então o acolhamento foi muito mais rápido. Na hora que eu vi com uma mão, eu bati e soltei o freio de mão, porque eu não consegui apertar, com a outra eu acelerei. Eu acho que eu fui melhor, mas eu não assisti lá pra ver os números. E outra, rapaziada, ganhei outra corrida. Dessa vez o cara da RS3 se assustou, saiu antes de mim, e acabou queimando a corrida. Então, foram quatro corridas se não me engano, duas eu tomei benga, uma eu ganhei contra o Fusca TS 400 cv. Tira o meu carro comigo, Dani, por favor, eu sou seu fã, eu te acompanho e me dá um beijo na boca. Eu sou sexy, cara. Ele é meu irmão, pra quem não conhece. E aí, eu ganhei da RS3 queimando, porque ela queimou, na verdade. Vamos ver como é que vai ser agora. Tô feliz, tô feliz. Isso é foda. É foda que assim, aqui é muito sem graça correr comparado no Interlados. Daqui é só carro tipo de 200, 300 mil reais. Os mais básicos. Então eu sei que eu vou tomar pau. Mas eu vi pra me divertir, deu certo. E tomei pau muito. Não, 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 não.